Pessoal, vamos falar sobre a desistência do Dória, hein? O Dória desistiu da candidatura a presidente. Não que isso faça uma grande diferença, mas isso indica um ponto importante que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Dr. Siri, não coube e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou em outros vídeos que o Dória estava sendo pressionado pelo PSDB. O PSDB queria entrar no barco da terceira via, apoiando a Simone Tebet, que na verdade é uma candidata tampão. Na verdade a ideia aqui é justamente o partido focar em deputados, em eleger deputados, governadores e coisa e tal. E aí a ideia da Simone Tebet, tal como a ideia do Luciano Bivar lá no União Brasil, é simplesmente um candidato que não atrapalha. Eles não vão estar declarando apoio nem a Bolsonaro nem a Lula, e assim os deputados e governadores podem ficar mais à vontade pra se alinhar com um lado ou com o outro, conforme for o entendimento naquela região. A maior parte, porém, vai acabar apoiando é Bolsonaro mesmo. E esse é o grande problema da candidatura do Dória lá em São Paulo. O Dória pessoalmente queria muito se candidatar, ele por algum motivo, ele ainda acha que tinha chance, não sei o que lá, ele fez todo o esforço durante a pandemia, com um monte de medidas absurdas, achando que isso iria dar a ele credenciais pra ele disputar a presidência, que não, que a população quer mesmo ser controlada com mão de ferro, quer que proíbam tudo, quer que obrigue todo mundo a ficar em casa, quer todo mundo vacinar rapidinho e coisa e tal. Então ele viu esse negócio como uma oportunidade, correu atrás, só que cometeu alguns erros óbvios e outros erros de estratégia. O erro óbvio é achar que a população quer ser governada. Não, a população tem mais o que fazer, vocês políticos só atrapalham. A gente não quer nenhuma ordem de vocês, deixa a população se arrumar sozinha. Ela sozinha, sem nenhuma coordenação, funciona muito melhor do que com um político inventando regra idiota, e isso vale inclusive durante pandemia. Agora, a questão da vacina, a população queria vacina. A verdade é essa, o brasileiro gosta muito de vacina, a população queria vacina. Só que aí o Dória também apostou na vacina errada, apostou na Coronavac, vacina chinesa, que eu tenho minhas dúvidas sérias se chegou a 50% mesmo de eficácia. No primeiro teste que ela fez, então no final das contas acabou sendo uma vacina extremamente cara, extremamente difícil, e que não tem um resultado realmente efetivo no final das contas. Então o Dória, o esforço todo que ele fez, achando que isso capacitaria ele a um embate no plano federal, acabou tirando ele da jogada. Ele tem uma rejeição enorme em São Paulo, e o próprio candidato dele em São Paulo, o Rodrigo Garcia, estava rifando, ele não queria colocar o nome do João Dória na campanha dele, porque ia piorar a situação dele lá em São Paulo, para você ter uma ideia do grau de rejeição que tinha o Dória. A gente já sabia, eu já tinha falado para vocês, que terceira via não existiria esse ano, não tem como, a polarização está muito grande entre Bolsonaro e Lula, quando você tem essa polarização muito grande, o centro some, não tem jeito. O pessoal, por quê? Quem está no centro vai acabar sendo esmagado pelo avanço para o centro dos extremos. É o que Bolsonaro e Lula vão fazer. Então todo mundo sabe que no final das contas não tem espaço ali dentro. Dória nunca foi um nome excelente, ele tem uma história, eu acho que ele ganhou a prefeitura de São Paulo com a primeira tentativa dele, o primeiro cargo político dele, ganhou no primeiro turno com muita facilidade, foi muito celebrado naquele momento, mas isso talvez tenha dado a ele a impressão de que nossa, eu sou fantástico, eu sou o último quibe da padaria, eu sou o último brigadeiro da festa, não tem essa. Na época ele estava disputando com Haddad, então na verdade ele ganhou porque o outro lado era muito ruim, então no final das contas ele conseguiu aproveitar isso e se eleger fácil, não era um mérito tão grande dele assim. E depois lembra esse efeito, eu tenho falado, isso tem acontecido cada vez mais, as pessoas novatas na política acabam tendo uma vantagem muito grande nas eleições atualmente, as pessoas querem se livrar do Estado, elas querem menos Estado, só que como é que elas encaram isso? Elas ainda acham que o Estado é uma inevitabilidade, então já que a gente vai ter que ter Estado, vamos votar em alguém novo, alguém que não seja dessa turma aí, vamos ver se a gente consegue consertar o Estado, só que não dá, eu já expliquei pra vocês, não tem jeito, Estado não tem como ser consertado, qualquer um que entrar lá novo vai fazer as mesmas besteiras, do mesmo jeito, coisa e tal. Enfim, o que aconteceu nesse caso? O Dória não tinha mais tanto poder quanto teve antes, essa chance, o negócio dele ter ganho no primeiro mandato dele, a primeira carga que ele disputou lá na prefeitura de São Paulo, teve a ver um pouco com novidade, teve a ver um pouco com a rejeição a outro candidato, não era tanto mérito assim como ele queria, né? Já a eleição pra governador já foi mais apertada, ele só ganhou porque ele colou no Bolsonaro, e fez também uma coisa, que é o que eu digo, o pessoal enxerga essas coisas, traição é uma coisa que pega mal, né? Ele colou no Bolsonaro e depois traiu o Bolsonaro, começou a fazer oposição porque ele queria ser presidente do Brasil. E aí deu no que deu, né? Ficou com essa imagem terrível, apostou nas pautas erradas, apostou nas ações erradas, cometeu um monte de besteira, e no final das contas tá saindo da política, eu acredito, pra nunca mais voltar. Não acredito que o Dória tenha a possibilidade de voltar pra qualquer cargo político que ele queira. Não, assim, se ele se candidatar a deputado, assim, ele até entra, mas aí não sei se ele vai ter interesse também, né? Ele próprio tá falando aqui que tá saindo do PSDB pra cuidar das empresas dele, e que não quer retomar um pouco isso, porque teme que se ganhar o Lula ou ganhar o Bolsonaro, e ele estiver na disposta que ele vai criar inimizades com política e coisa e tal, como se isso fizesse alguma diferença, né? Ele já criou inimizade com o Bolsonaro, né? Aliás, tudo que ele fez nos últimos anos foi criar inimizade com o Bolsonaro. E, no entanto, as empresas dele estão aí, ninguém tá nem aí pra isso. Aliás, ele não é tão relevante assim como ele acha pra merecer esse ódio todo e coisa e tal. Enfim, é uma coisa que já era meio esperada, eu falei pra vocês, não vai ter terceira via. Se tiver, vai ser aqueles candidatos minúsculos. O que tá acontecendo é esse fenômeno, os partidos estão liberando as bancadas para tentar buscar a melhor ligação em cada estado, e aí botaram esses candidatos meio fantoches aí, candidatos que não são de verdade, que é o Bivar no União Brasil e a Simone Tebet agora entre o PSDB, PMDB e acho que Cidadania, que é o outro, que são o terceiro, que é o terceiro coisa, né? Na verdade, ele já tinha comunicado a desistência da pré-candidatura para aliados no domingo, e hoje ele fez aqui um showzinho lá, fez um discurso, chorando, não sei o que lá, um negócio meio patético, a verdade é essa, mas, enfim, aquele negócio, né? Deu uma satisfação para o povo, falando, olha só, para aqueles 4% que achavam que ia votar, será que tem 4% de idiota que ia votar no Dória? Enfim, tava aparecendo na pesquisa, aí ele falou lá e desistiu. Acabou, beleza, menos um nessa corrida. Para quem vão os votos do Dória, não faz muita diferença, porque é tão pouquinho voto, mesmo quando o Moro saiu também não fez tanta diferença em termos de distribuição de voto, mas vamos ver como é que caminha isso daí, né? Agora, o que eu acho importante levantar nesses casos é que o fim da terceira via é um fato, e vocês podem esperar, isso também vai ajudar Lula, tá? Em algum momento, o Ciro Gomes vai desistir, eu acho muito pouco provável que Ciro Gomes chegue até o final dessa disputa. Por que isso? Porque justamente ele começa a ter uma carga de votos que começa a ajudar muito mais ele com uma negociação com o Lula, entendeu? Ele oferecer essa saída da disputa em troco de um ministério, em troco de uma participação no governo efetiva. Ele disse que não vai fazer isso não, que ele vai disputar até o final, coisa e tal. Pode ser que dispute mesmo até o final, mas eu acho que é muito importante a equipe de Bolsonaro estar preparada para isso, porque existe uma chance significativa do Ciro também desistir. E o Ciro desistindo é praticamente certeza de que a eleição vai ser decidida no primeiro turno, porque pensa bem, se não tem candidato, só tem dois candidatos mesmo, o segundo turno fica a mesma coisa que o primeiro turno, né? Só tem dois candidatos efetivamente concorrendo. Aquele que ganhar vai ganhar por mais da metade dos votos e vai acabar ganhando. Pode ser tanto Bolsonaro quanto Lula. Então o pessoal precisa ficar atento nessa história aí. O planejamento do Bolsonaro tem que ficar atento por quê? Porque sobrou o Ciro Gomes de terceira via, por hora só ele. O resto tudo, como eu falei, Luciano Bivar, Simone Tebet e aqueles outros nomes que tem sempre, o nome o cara do novo, não sei o que lá, é o pessoal que não vai fazer traço. 1%, 2% não vai fazer diferença. Saindo de Ciro Gomes, que é o único cara que ainda tem peso aí, ainda tem alguma quantidade não desprezível de votos, está lá com entre 8% e 10% a intenção de voto do Ciro nas últimas pesquisas aí. E eu não acredito nesses números de pesquisa, mas eu acredito que o Ciro tem um percentual de votos significativo nessa história. E ele desistindo. Esses votos, embora não vão todos para o Lula, mas vai ter uma proporção aí que vai para o Lula. Então é importante tomar cuidado com isso. Tem que fazer esse planejamento que essa eleição muito provavelmente vai ser decidida no primeiro turno. Lógico, isso não muda o fato de que eu acho que Bolsonaro vai ganhar essa eleição, ele vai ganhar tudo para ganhar essa eleição, inclusive no primeiro turno. Ou seja, o fato de não ter segundo turno não é necessariamente ruim para o Bolsonaro. Se ele ganhar no primeiro turno, está ótimo, resolvida a fatura, resolvido o problema. A questão toda é, se o planejamento da equipe dele inclui segundo turno, toma cuidado, não vai ter não. A chance, à medida que o pessoal está saindo disso daí, Moro saiu, Dória saiu, Ciro, eu não duvido nada que vai acabar saindo, nesse final, no final, o primeiro turno já vai ser a decisão final ali. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.